Quem é você? Meu nome é Cosme. Eu limpo que eu tô com o coração cheio de ódio. Vem fazer uma encomenda. Você o desafeta dessas bandas? Não moro em São Paulo. Tô disposto a pagar tudo. Pago viagem, pago hospedagem e o serviço. É só você dizer quanto é que eu pago. Não sou rico, mas eu juntei dinheiro esses anos todos aí que eu tava trabalhando, que era pra minha filha estudar. Agora ela morreu por culpa de um desgraçado e eu quero vingança. Oba! Chiclete! Eu tava ouvindo a conversa do meu quarto, só esperando me chamar. Como é que é, meu amigo? Nome, foto, endereço do sujeito, bem que ele já era. Eu imprimi uma foto, mas não é um homem, não. É uma moça. Eu ouvi você falando desgraçado. É porque o homem é culpado pela morte da minha filha, mas eu quero que ele sofra do mesmo jeito que eu tô sofrendo. Eu não quero matar o pai. Eu quero matar a filha. Dizer que a filha vai morrer no lugar do pai? Que garantia é ser midão? Homem. Aqui nós temos um código de honra. Se ele não cumprir o trato, ele é quem vai. Eu mesmo. Justiceiro que não faz justiça merece morrer. Ô, primo, essa daqui é a Vivi, minha amiga. Vivi, esse daqui é meu primo. Chiclete. Chiclete? Gostei. Você é muito bonita. Eu já tinha te visto. Uma foto. Mas ao vivo é incrível. Tá gerado você. Tem muita coisa bonita que eu queria te dizer, viu? Sério. Sério, agora você pegou pesado. Vocês ainda estão aqui, bebês. Primo, essa daqui é a Kim. Oxe. Ela trabalha com esse negócio de internet. Diferente, né? Que é nome mais diferente que chiclete. Você tem outro nome. Ricardo. Bora? Deu, né, gente? Deu, vambora? A gente nem sabia, mas uma daquelas moças da foto é a prima Josiane. A outra é a moça que eu tenho que abater, que eu já conheci hoje. Matou? Não, não. Nem deu tempo ainda. Mas vai ser fácil, viu? É a tal da Kim. Eu lembro bem. É Virgínia. Não, ela usou outro nome. Diz que é nome artístico, sei lá. Termina logo o trabalho e volta logo. Esse rock. Rendeu, né? Foi ótimo. Baby do Cajô? Perdeu viagem. Ela já foi. Parece que ela tentou te ligar. Esqueci a bateria, mas a gente tinha combinado eu passar aqui nesse horário. Fala, gente. Estou de carro. Quer uma carona? Eu adoraria, mas eu... Estou esperando o meu noivo. Eu vou me casar em breve. Não vai, não. Quê? Você vai casar comigo. Você acha, né? Acordei embriagado. O negócio não é minha cara, não, garoto. Ninguém me beija à força. Você gostou? Ah, que isso? Não tem coisa nenhuma. Correspondeu, vai. Sua boca é uma delícia. Para. Você não tem vergonha na sua cara, não? Vergonha só atrapalha. Está tudo bem? É, eu estou trabalhando demais. Fome. Tem que se alimentar bem. Está tudo bem mesmo? Uhum. E esse aqui é o chiclete. Eu estou trabalhando de motorista para a Jo agora. E aí a gente se desencontrou. Tá. Vamos ver. Bom, até. Atenção. Atenção e atenção daqui para frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção daqui para frente são só os meus comentários. Portanto, quem quiser extra histórias sem precisar extrair os meus comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui. Esperar apostar a próxima parte e assistir aos primeiros minutos da próxima parte. Tão simples quanto isso. Tá bom, queridos? Espero que tenham entendido. Obrigada de nada. Olá, YouTube. Olá, querido de hoje pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Calor. Graças a Deus. E engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 1 está na parte 2. Porque se Deus me permitir, eu vou postar ainda hoje aqui no canal. Bom, é o seguinte. Antes de eu começar a comentar sobre a parte 1, eu queria explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias, que geralmente ficam nos primeiros minutos, e os comentários ficam nos últimos minutos. Assim sendo, quem quiser extra histórias sem precisar extrair os comentários, é muito simples. Como assim isso é muito simples? É só vocês se focarem nos primeiros minutos. Vocês já virão perfeitamente bem, assistam os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer, quando começar a falar, vocês estão assistindo para cancelar o vídeo e esperar eu postar a próxima parte. E, obviamente, assistir aos primeiros minutos da próxima parte. E assim sucessivamente. Lembrando, queridos, que eu posto 4 vídeos por dia. Porque eu sei que os primeiros minutos são um bocado curtos. Então, para compensar é que eu posto 4 vídeos por dia. E nos primeiros minutos, apesar do curto, são todos muito bem certos. Muito bem organizados. Uma parte a continuação da outra. E, queridos, uma coisa também que é muito importante aqui. Ative o sininho de notificações. Tá bom? Porque assim o YouTube entende que vocês gostam das histórias. E passam-se a notificar cada vez que eu posto uma história. Então, é isso aí. Eu e mexer o clipe. Vamos ver. Ai, gente, fiquei um pouco. Ai, lembrei daquela semana. Ah, mãe. Queridos. Como eu estava dizendo. É muito importante vocês ativerem o sininho. Porque assim, o YouTube vos notifica toda vez que eu posto. Um vídeo, tá? Atenção que não é obrigatório. Quem não gosta das histórias. Quem não gosta do canal. Não precisa ativar nenhum sininho. Aí, já foram vocês que apareceu assim. Do nada. E eu não consigo conter, pessoal. Eu estou fazendo... Ai, Jesus, buguei-se. Mas eu estava dizendo, queridos. Fóquem-se naquilo que realmente é importante para vocês. Primeiros minutos. Não é isso? Então, assistam os meus minutos. Ativem o sininho. Quem não gosta do canal, como eu estava dizendo, eu repito. Não precisa ativar o sininho. Não precisa se inscrever. Não precisa fazer nada disso, tá? Eu sou procurar outros canais que se identifiquem. Fazer parte destes outros canais. Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal. Que gostam das minhas histórias. Então, é isso. Inclusive, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando de novo aqui no canal. Inclusive, seja muito bem-vindo, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus nos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do meu canal. E que também gostem das histórias, tá? Sigam-me no Instagram. Se quiserem, me acompanhem mais de perto. O link está aqui na descrição do vídeo. Se vocês clicarem neste link, vocês serão redirecionados ao meu Instagram. E, bom, também queria pedir que vocês ajudassem. Se inscrevendo no meu canal pessoal com o boy. Eu estou até ofegante aqui. Ai, meu Deus. Eu estou velha. Brincadeira. Eu não estou velha. Eu não tenho problemas respiratórios. Não sei porquê, mas... Deus vai curar. Não é um problema. Como eu estava dizendo, se vocês puderem, por favor, também ajudem a se inscrever no meu canal pessoal com o boy. O link está aqui afixado. Estou só querendo assistir de novo no primeiro comentário. Então, é isso. Para todas as pessoas que já foram lá se inscrever, de verdade, do fim do coração, muito obrigada por isso. Bom, queridos. Hoje nós começamos a postar uma nova história. Vocês viram que nós já terminamos de postar a história do Amadeu e da Maria da Paz. E hoje nós já lançamos com uma nova história, que é a história do Chiclete e da Vivi, tá? Eu sei que muitos canais já postaram aqui, mas isso é sobre esses canais. Eu não abro mão das minhas edições, tá? Então, se vocês quiserem assistir as minhas edições, assim, da forma como eu editei, assistam. Então, sei que vocês vão gostar. Eu espero que vocês gostem dessa história. Amadeu e da Maria da Paz não fez sucesso. Obviamente, vocês não gostaram. Mas está tudo bem. Não tem problema nenhum. Vocês não são obrigada de gostar de tudo. E hoje nós começamos a postar a história do Chiclete e da Vivi. O que acontece? Chiclete era um matador. Falando assim, até encomendava almas como eles dizem, injusticeiro. Ou seja, se tu quisesse ver alguém morto, tu pagava de família do Chiclete, eles te enviavam alguém, matavam e pronto. Entendeu? Era esse o trabalho do Chiclete. Então, o motorista da casa da Vivi tinha uma filha que acabou se envolvendo com o pai da Vivi, que acabou engravidando e o pai da Vivi mandou ela abortar e no aborto ela morreu. Só que esse motorista achou que, olha, matar o pai não é suficiente porque ele não vai sentir a dor de perder alguém que ele amava. Então, ele preferiu matar uma inocente, a Vivi no caso. Então, foi pra lá, naquela cidade, onde estava o Chiclete, para encomendar a alma da Vivi. Entregou a foto. Só que o pessoal, quando ele explicou, o Chiclete entendeu mal. Por quê? Ele disse que era a moça que estava do canto da foto. Se vocês forem ver, num canto da foto estava a Vivi, no outro estava a Kim, que também trabalhava com as coisas na internet, amiga da Vivi. O que acontece? Quando o Chiclete conhece a Vivi, ele se apaixonou completamente por Vivi, até porque ele não tinha percebido bem. Ele pensou que a mulher que ele tivesse que matar fosse a Kim. Tanto é que quando ele falou com o pai, o pai disse, não, olha, eu vi bem. A pessoa falou virgínia, mas o Chiclete entendeu super mal, não sei o que, pensou que fosse a Kim. E continua dando corda para o sentimento que ele tinha para lá a Vivi. Fui atrás da Vivi. Porque para ele, a pessoa que ele tinha que matar era a Kim. Coitada da Kim. Então, vocês viram, né? O Chiclete tinha um negócio de se achar e tal. Eu não sei se é coisa de novela, mas foi uma coisa exagerada. E foi de, você vai casar comigo? Não vai casar com o seu nome. Porque a Vivi tinha muito, a Vivi era uma influência digital, que tinha muitos seguidores. Então, foi basicamente isso que aconteceu. O Chiclete já roubou lá o primeiro beijo da Vivi. A Vivi deu aquele tapa, mas nós sabemos que ela ficou interessada. Então, se vocês querem acompanhar o desenho do lado dessa história, como é que vai ficar o noivado da Vivi? Como é que vai ficar o Chiclete quando descobrir que é a moça que ele está se apaixonando? Na verdade, é a moça que ele precisa matar. Detalhe, segundo eles lá, os justiceiros, se tu não encomendas a alma, ele tem que morrer. Ou seja, se o Chiclete não mata a Vivi, o Chiclete tem que morrer. Então, assistam a parte 2, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. Vemo-nos lá, sem mais demora, sem mais agulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 4. Tchau.